A sobre a lista dos pesares da apometria, para se praticar sozinho, exige uma elasticidade intelectual e parapsíquica muito grande, porque um grupo fornece mais ectoplasma, as pessoas têm percepções e parapercepções espirituais diferentes. Um é médium clarividente, o outro é de psicofonia, o outro é de telepatia, o outro é de intercomporação. Então é muito difícil você, uma pessoa só, que tenha todo esse cadetal de recursos, de vivência, de parapsiquismo, de mediunidade. Não ser que você for uma exceção, uma realidade. Então, esse é um lado positivo do grupo terapeuta apômetra. E você praticar sozinho vai exigir uma elasticidade intelectual e parapsíquica muito grande. Você tem que ser clarividente, você tem que ter uma intuição expandida, alguma sensibilidade você tem que ter ali para... Essa é a minha opinião. Você pode discordar à vontade, mas porque mexer com apometria mesmo é uma coisa complexa. Realmente é uma coisa que não é uma coisa simplesinha, não. Outra coisa aqui, que acaba caindo também na base de ética, né? Para melhor eficácia de um tratamento de apometria, exige-se a reforma íntima dos apômetros e do consultante. Os apômetros sempre falam, não, meu filho, falam lá para o paciente, para o consultante, você tem que largar seus pensamentos, você tem que fazer a reforma íntima. E o apômetro, não? Então, é o seguinte, o apômetro que não faz a reforma íntima nele, ele é um cego guiando o outro cego por buraco. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser lindo e maravilhoso, né? Você pode estar aí com... Eu costumo brincar, né? Aqui em casa, eu e a Andréia, a gente fala assim, nossa, como é que a alma da gente é podre, né? E é podre mesmo, né? Só que a gente fala isso com ironia, mas com muita verdade também. Então, você tem a alma podre, eu tenho a alma podre. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de achar que é importante, especial, e começar a enxergar essa podridão na nossa alma. Opa, eu tenho isso, eu sou isso, né? Aqui eu estou vendo os aspectos negativos, a sombra, né? Sem dramas, sem transtornos. Você assumir e você conversar e você começar a trabalhar. Você não tem que vencer tudo isso antes para ser uma apômetra depois, não. Você tem que reconhecer isso em você. Aliás, é só apômetra ou não. Qualquer terapeuta holístico, né? Qualquer terapeuta que lida com consciência e energia, isso é obrigatório, né? Então, você começando a trabalhar isso, você já está tentando se curar. Então, você só pode começar a tentar curar a outro quando você está tentando se curar também. No mínimo, tentando. Ok? Porque se a gente for esperar a perfeição para curar o outro, meu filho ferrou e não tem jeito mesmo, né? Então, reforma íntima do grupo de apometria, do dirigente, do apômetra, dos apômetras e não apenas do consultante. Ok? Isso aí é fundamental também. O indivíduo tem que trabalhar na reforma íntima, reforma interior, a reciclagem intraconsciencial. Um autoconhecimento consciencial profundo, doloroso e devastador. Tá? Então, não é autoconhecimento psicológico, nem social, nem profissional. É autoconhecimento consciencial. Ele é diferente, ele é muito mais devastador. Ok? Não vou entrar no mérito aqui, não. Então, a reforma íntima, ela só é possível todos os pesares da apometria. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa lá nas bênçãos. Tá? Como eu falei, como eu falei que ela exige uma elasticidade intelectual parapsíquica muito grande, lá embaixo eu falo, as bênçãos é que a eficácia da apometria tende a ser maior, tende, não é que seja, é que tende a ser maior quando praticado em grupo. Quando o grupo é legal, quando o grupo é bom, quando o grupo é ético, quando o grupo estuda, quando o grupo tenta trabalhar o amor, quando o grupo tenta fazer esse trabalho de autocura, né, encarando a alma podre, que tem, então, é maior, com causa das várias percepções, da maior quantidade de ectoplasma. Outra bênção da apometria, e que também cai na elasticidade intelectual mental já citada, é que a apometria, ela é multidisciplinar, obrigando a montarem equipes mais preparadas. Quer dizer, as pessoas podem até especializar, procurar subespecializações. Se alguém um dia for realmente estudar a apometria de uma forma mais, com método, mais sistematizada, ela vai ver que pode profissionalizar determinadas funções dentro de um grupo de apometria e escolher aqueles conforme perfis já pré-escritos, estudados e estabelecidos, criando assim uma equipe mais eficiente, mais sinérgica. Então, o que é que acontece? Aí, o indivíduo sozinho, ele não só pode, como deve praticar a apometria dele, né, em nenhum momento eu estou condenando isso, até eu vejo as vantagens disso também. Mas cai naquela mesma questão, exige uma elasticidade, né, parapsíquica, intelectual, uma bagagem existencial também muito grande, né, isso limita. Ok? Então, a reforma íntima só é possível, aqui eu estou nos pesares da apometria. A reforma íntima só é possível através de focado, foco lento, porque tem que ser gradual, né, e contínuo. E doloroso, autoconhecimento. Porque você encarar a tua alma podre, dói. Então, o doloroso é o autoconhecimento. Se está tudo legalzinho na sua vida, tudo com, né, tudo plano demais, então você está na zona de conforto, não está encarando a sua alma podre, não está tentando se curar. Porque se não tem nada te incomodando dentro de você, dentro da sua alma, é porque você não está remexendo naquele caldeirão de piche que você tem lá, né, eu estou remexendo no meu, no meu jeito. O meu jeito só serve para mim, é o meu jeito. Não tem receita, não tem receita, não tem receita para você, né, não tem mapa, não tem caminho das pedras, eu sei que tem que achar o teu. Eu posso te oferecer, se eu fosse falar de jeitos de autoconhecimento, eu posso te oferecer no máximo um norte, é para lá, mas é um conceito, uma coisa aberta. Não posso falar, você pisa aqui, depois ali, já é antiético, tá, não serve mais. Você tem que pegar e ver se adequa para o seu perfil, né, físico, psíquico, social, energético, consciencial. Tá, então reforma íntima só é possível através de focado, lento, doloroso ao conhecimento consciencial. E as pessoas não querem investir esforço, elas não querem reforma íntima, porque elas querem a terceirização da autocura. Você já viu aquele cara que vai no médico, né, isso é até engraçado, pode ser ofertado como uma piada aqui para você. O cara vai no médico, né, doutor dá um jeito, aí ele vai no médico e está fumando, lá lá foi no médico, dá um jeito de me fazer parar de fumar, né. Ou então é aquele cara, alcoólatra, ele bebe todo dia, aí ele está com um problema lá, está com uma bicheira lá, o médico tem que receitar antibiótico para ele, aí ele fala assim, não doutor, dá um jeito, não fico sem beber sexto, sábado e domingo. Quer dizer, o outro que se vire para me curar, eu estou pagando, não quero nem saber. Então isso chama-se a terceirização da autocura. Ele empurra a responsabilidade dele para o outro, porque ele não quer nada de compromisso, de responsabilidade, de melhoria. Não quer nem do corpo, muito menos da alma, muito menos da consciência. Então, isso a gente pode dizer tacitamente, energicamente, que a maioria das pessoas não quer o caminho da autocura. Elas querem um milagre fácil, rápido, comprado, né, ó, te dou um dinheiro, eu pago para você evoluir. Como se a outra pessoa pudesse me ajudar a evoluir. A evolução consciencial é íntima e intransferível, né. Então, é impossível terceirizar a autocura. Toda cura é uma autocura. Então, por exemplo, você é um terapeuta ou você já tem vários cursos em psicologia, transpessoal, cura prânica, não sei o que lá. Aí você sai dizendo, falando que curei muita gente. Você foi um agente. Você foi um catalisador. Você foi uma alavanca. Você não curou ninguém. O paciente curou a si mesmo. Você ajudou a explicar os mecanismos das ferramentas para que ele se autocurasse. Então, toda cura é uma autocura. Todo aprendizado é um autoaprendizado. Também não se ensina nada para ninguém. Porque você já tentou ensinar a força? A pessoa não aprende. Não adianta. A pessoa só aprende quando quer. Todo aprendizado é um autoaprendizado. E toda evolução consciencial ou evolução espiritual é uma auto-evolução também. Você não vai evoluar. Por mais que a mamãe ame os filhinhos, ela não vai evoluir eles espiritualmente. Se eles não quiserem, eles vão para outros caminhos. Por mais que a mulher esposa seja maravilhosa, ela não vai levar o maridão para o céu junto com ela. Não vai mesmo. Não tem jeito. Então, não adianta terceirizar a responsabilidade íntima, a autocura. Então, outra coisa que eu falei, que as equipes de grupos de terapeutas apométricas, por terem uma variedade de capacidades e talentos diferentes, ofertam um leque de eficácia diferente, maior, melhor. Mas, isso é relativo também. Porque, se é aquela equipe fofoqueira, cheia de picuinha, uma equipe que não tem sinergia, sinergia é o seguinte, 2 mais 2 é igual a 10. Às vezes você tem uma equipe de 3 pessoas que são afinadíssimas, que elas valem por 50. E você tem uma equipe de 20 pessoas que não valem por 2, por causa dos problemas energéticos, das formas-pensamentos, das obsessões, dos moralismos, dos julgamentos. Então, a questão da sinergia, da harmonia psíquica, da harmonia ética, íntima, aquela que você não precisa de dizer que você pensa, você e você mesmo, quando ela está harmônica, está plana dentro do grupo, aquilo traz resultados muito melhores para o paciente e para a evolução do sistema, do método clínico do grupo também. E isso dá para fazer até cálculo matemático com energia, baseado em ondas. Eu faço esses cálculos todos no meu livro, você acredita que eu não tenho o livro que eu escrevi, é a Apometria Universal, volume 2. É um livro fininho, ele está com 185 páginas, mas ele tem esses cálculos lá, ele tem várias fórmulas. 185 páginas. E eu já vou acrescentar esse material aqui, que escrevi agora para o seminário do... Tô com vontade para fazer piada, para falar as bobagens, para usar os termos mais pop, mais populares aqui com vocês. Então, eu já vou adicionar, né? Então, essas 185 páginas do livro Apometria, volume 2, já vão lá para... vão aumentar. Esse material ficou bacana também. Eu não posso sentar para escrever que eu desgancho. Então, vamos conseguindo. Então, as equipes mais preparadas podem ser mais eficientes, mas exige-se sinergia cosmoética. Aqui eu ainda usei a palavra cosmoética do grupo. Senão ou adianta. A gente tem que falar bastante sobre cosmoética aqui também. Cosmoética é a mesma coisa que moral cósmica. Eu tenho um texto muito grande, um artigão, lá no site consencial.org. Você procura lá no Google. O que é cosmoética? Você vai cair lá no consencial e que eu faça uma dissertação bem elaborada, que eu jamais consigo repetir aqui verbalmente, porque é aquilo que eu te falei. Porque eu não me faço de focado. Sou muito bom para escrever. Para falar, meu filho, dá branco, esqueça as palavras, gaguejo. Às vezes dou aquela pausa chata de alguns segundos. Os conhecimentos holísticos. Agora eu voltei lá para os pesares da apometria. Os conhecimentos holísticos, já conhecidos, muitas vezes são adicionados com aura de firulas mágicas para impressionar os consultantes ingênuos. Marketing antiético. Gente, isso é uma praga. A new age que invadiu o Brasil, a web mundial, e que veio para a apometria, ficou um troço resíduo. Ficou ridículo, gente. É cada nome, é cada marketing, é cada absurdo. Eu considero isso uma prostituição. É uma prostituição espiritualista. Você usar aqueles rótulos, aquela coisa toda. Quer dizer, o indivíduo cria aquele nome que dá aquela aura mágica. O cara lê, o pobre coitado do ingênuo lê aquilo, apometria mágica curadora infalível, arcturiana. Pô, eu vou fazer isso aí, com esse nome, cara. É garantido e vem a cura. Pago qualquer coisa. Entendeu? Você acha isso ético? Tudo bem. Eu não acho. Eu sou muito sério nessas coisas de consciência e espiritualidade. Eu não aceito essas coisas, não. Inclusive, eu zelo muito pelos, até os nomes, os títulos dos livros, dos textos, dos artigos. Tem que ter ética. Um bom espiritualista, aliás, a gente não pode ter só ética. A ética, ela é social, ela é cartesiana. Ela está dentro da legalidade da Constituição e da cultura estabelecida. A cosmoética não é a moral dos espíritos superiores. Numa sociedade, legalmente, pode ser liberado o aborto. Então, naquela sociedade, naquela cultura, naquela Constituição, o aborto não é crime. Mas, do ponto de vista kármico, do ponto de vista da cosmoética, ele provavelmente será crime. Eu vou dizer provável, eu não vou dizer tacitamente que é crime. Que é crime. Porque, dependendo do contexto, tudo tem os seus atenuantes e os seus agravantes. Ok? Eu tenho um livro muito bom sobre cá. Os conhecimentos holísticos já conhecidos, muitas vezes, são adicionados com aula de firulas mágicas para impressionar os consultantes ingênuos. Marketing antiético. Tá. Uma outra coisa que você já deve ter ouvido na apometria. Só funciona com amor. Mas, deixa eu dar uma lida aqui. Apometria só funciona com amor e por amor. Então, vou te dar uma pegadinha aqui, vou te dar uma sacada. É que, alegar que, abre aspas, só funciona com amor. Fecha aspas. É mais fácil que dizer a dura verdade, que só funciona com cosmoética e com a reforma íntima de ambos. Ambos quem? Consultante, terapeuta. Ou consultante e grupo terapêutico. Eu dizer, ah, eu só funciona com amor, eu tenho muito amor, o meu grupo tem amor. Tá, tudo bem. Mas você tem cosmoética? Você está tentando se curar mesmo? Você está tratando o seu paciente de que forma? Está expondo ele, igual aquele outro caso do colega que expôs a intimidade, admoestando, chamando a atenção do paciente na frente dos outros? Então, às vezes as coisas são usadas como, elas são elegantes, são sutis, mas são eufemismos. Elas deslizam, se fazem de bonitas, mas elas estão escondendo uma coisa mais complexa, mais profunda, ali por debaixo do manto, por debaixo dos panos. Eu dizer que a minha apometria é por amor, mas e a minha cosmoética? E a minha cosmoética é ela em relação a mim mesmo, como eu lido comigo, como eu lido com a minha consciência, com o meu corpo, com a minha alma, como eu lido com os pacientes, os consultantes, como eu ligo, como eu trato com a minha equipe de médiums, de equipe de suporte, equipe administrativa da casa espiritualista, etc, etc. Eu sou arrogante, eu sou um cara orgulhoso, o nome da minha apometria é antiético. Então, gente, isso daí é uma espetada cosmoética no teu chakra coronário, para ver se se desperta isso que está aí. Mas é uma grande sacada. Ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo alguma coisa lá na lista de coisas boas. Então, eu tinha falado sobre a sinergia do grupo. E uma coisa aqui que o problema, muito problema dos tratamentos grupais e de casas espírita e umbundistas, o problema é o acompanhamento do pós-tratamento do paciente. Às vezes o paciente vai lá, faz o atendimento de apometria, normalmente exige-se que ele vá mais vezes, fazer passes, assistir lá as evangelizações, que são enfadonhas e maçantes, moralistas e chatas, e são mesmo, porque quem está proferindo as doutrinas lá e o moralismo, normalmente não está com um nível cosmoético e ético a altura daquilo que está proferindo. Então, eu prefiro ser aquele cara mais sábio, aquele cara mais franco, mesmo que seja um pouco menos simpático, mas um cara mais autêntico. Não é ser grosseiro, não é ser estúpido das pessoas, não. Aquele cara que você olha nos olhos e vai conversar com ele, e que você sabe que ele vai falar as coisas com você com mais sinceridade. Não vai ser aquele cara que fala mansa demais, simpático demais, e que depois que você virar as costas, vai te criticar, vai falar com você. Não, na hora que ele tiver um ponto de discordância, como eu estou falando muitas coisas aqui, ele vai falar, não, discordo de você. Você disse que é plebo, mas não, pra mim é parafuso, tá? E pra você é martelo, pra mim é chave de inferno, entendeu? Então, é legal, é isso, é a gente tentar ter um pouco de isenção e debater e ficar no nível das ideias, tá? E não considerar um inimigo mortal, meu Deus, ele não pensa como eu, né? A cometeria dele é diferente. Cada um tem a sua perspectiva, a sua lucidez, o seu discernimento, tá? E você sempre vai saber alguma coisa a mais do que eu, sempre. Não importa o teu nível ou o nível que você acha que você tem. Eu sempre vou saber alguma coisa, ter alguma vivência diferente e que eu possa te ensinar também. É isso que a gente tem que tentar discernir, levar isso pra começar a diluir essa fogueira de vaidades no ambiente da apometria. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto